E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês os 10 melhores jogos novos para Android da semana Espero que vocês curtam, cara, deixe seu gostei que vamos tentar bater essa meta de 7 mil likes para o próximo vídeo Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Tapmon, e como que ele funciona? A gente controla esses 3 personagenzinhos aqui ó, só que eu tenho esse daqui que já tá transformado Esses dois aqui ainda falta transformar, esse daqui é o que tá com level 11, cara Eu tô tentando transformar esses dois aqui, só que tá muito complicado Eu preciso muito conseguir uma pedra dessa daqui pra poder tá conseguindo transformar Tem 5 tipos de transformações, como vocês podem ver aí Vamos voltar e vou mostrar pra vocês como que é o jogo Começou aqui pessoal, como que funciona? É um jogo de toque onde você tem que ficar pressionando pra poder atingir os seus inimigos Eu tô usando apenas aqui esse daqui, por isso que ele tá tão evoluído assim Eu posso usar os outros aqui, só que infelizmente eu vou acabar perdendo, cara Porque o nível dele tá muito baixo, olha lá Acabei morrendo com ele, eu posso usar o outro aqui também Mas assim a gente vai subindo de nível da mesma forma Então assim você vai tocando, cara, tem alguns chefões também que vocês enfrentam aí, beleza? Então esse aqui pessoal é o jogo, vamos agora para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Lego Batman, o filme Pessoal, esse jogo aqui é um estilo bem diferente Ele tem um estilo muito parecido com o Subway Surf, onde você tem que deslizar pra poder desviar dos obstáculos do jogo É um jogo que conta em metros, como vocês podem ver aqui no lado direito ou na parte de cima Tá contando em metros E galera, é um jogo que você tem que tá desviando aí os obstáculos Cara, tem algumas coisas que acontecem também, você pode estar lançando essas paradinhas aqui do Batman, né? Pra poder detonar os obstáculos É um jogo muito bacana, muito viciante também Então terminando ele por aqui, vamos agora então pessoal para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o Police Car Smash Esse jogo aqui é um jogo de missões que a gente tem que cumprir, eu vou mostrar agora pra vocês Eu tô aqui na quinta missão E ele funciona da seguinte forma Começa assim, mano, um cara muito louco aqui pulou de cima do prédio E pessoal, a cada missão é estranha, cara Que esses caras brotam do nada, vocês não fazem ideia Vamos lá, a gente tem que detonar ele, cara A gente tem que ir batendo no carro dele até a vidinha dele ali acabar Boa, conseguimos aqui detonar o carro do fugitivo Mas enfim pessoal, esse daqui é o game, então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos aqui o Naruto Shippuden Kizuna Drive Vamos lá começar então E pessoal, esse daqui é aquele mesmo processo que eu falei pra vocês Que tem um emulador PPSPP junto com a ROM do aplicativo Então fica tudo junto, cara Quando você abre o APK já abre junto com o emulador, junto com a ROM E vamos lá começar pessoal Esse daqui pessoal é um estilo diferente Eu tô começando aqui no modo tutorial só pra mostrar pra vocês como que é o estilo do jogo Não tem aquele estilo que você luta um contra um Somente missões aí pra você tá completando aqui dentro do jogo Vamos lá, mano Boa, vamos batendo no carinha aqui, ó Tem uns juts que a gente pode ir fazendo também E galera, esse daí o estilo do jogo, cara O gráfico do jogo tá muito bom também, pessoal Tá rodando lisinho como a gente pode ver aí Esse daqui é o emulador PPSPP Pra quem quiser baixar aí também eu vou tá deixando na descrição Então esse daqui pessoal foi o sétimo lugar Em sexto lugar pessoal, temos aqui o Swatch Shoter Eu achei o jogo muito parecido com o CS, cara, 1.6 Aqui tem as armas que a gente pode estar comprando Eu acabei de comprar aqui qual foi, foi a sniper Essa daqui, ó Só que é scout, se eu não me engano Eu acho que não é sniper, vamos lá Eu parei aqui na nona fase Normalmente pessoal, em todas as fases aqui a gente tem o mesmo objetivo Que é conseguir defusar a bomba, mano Só que tem uns carinhas aqui, ó Tem um cara que não me viu Beleza, pera Vou botar a sniper que é mais fácil Vai, vai Nossa, dois headshots seguido, hein Ó, o cara já me viu aqui, ó Calma Boa Já apareceu Headshot novamente Agora eu vou botar aqui a sniper Vou mirar no cara lá do fundão Errei, mano Calma E galera, por enquanto tá fácil Porque eu tô no início das missões, cara Tô apenas na nona missão Caraca, cadê o cara? Boa, ele tá carregando Nossa, não acredito Boa, consegui acertar Nossa, demorou, hein Tem aqui no mapa que a gente consegue ver Aonde que a bomba tá Eu vou tentar achar Ela tá aqui do outro lado, ó Ela tá aqui A gente vem aqui então E consegue defusar a bomba Olha o cara ali em cima, ó Calma Dá um zoomzinho aqui De boa Consegui matar Agora os carinhas vão vir Pra cima da gente aqui A gente tem uma bomba pra defusar A gente já defusou No caso essa bomba Eu vou botar aqui na metralhadora Pra poder matar os caras Eu gosto de jogar também, pessoal Na pistola Só que infelizmente Substituí ela pela sniper Nossa, não vara, mano O tiro tinha que varar ali, mano E eu consegui matar o cara de boa Mas enfim Esse deu o game Então terminando ele por aqui Vamos agora para o quinto lugar, pessoal Em quinto lugar Temos aqui o Real Stickman Crime E pessoal, gente Começa o jogo aqui No alto de um prédio, mano Eita, mano Pulei Cê é louco Quase que eu caí Beleza Eu consegui cair aqui E pessoal Se deve tá achando Cara, esse jogo aí É muito bizarro Mano O jogo tá bom, cara Só que eu achei meio esquisito Pelo fato de ele ter usado O Stick pra poder andar, cara Ou seja Seu personagem principal Aqui do jogo Eu não sei ainda Se tem missões Que a gente pode tá cumprindo Eu acho que sim Porque a gente tem um mapa aqui Que a gente consegue ver, né Deixa eu voltar aqui novamente E pessoal O que a gente pode fazer? A gente já vem com a mochila jato Aí como vocês podem ver A gente pode tá voando aí Pelo mapa inteiro Beleza Vamos pra frente aqui, ó Tem um mapa Mais ou menos grande, né Pra gente poder tá explorando Deixa eu descer novamente aqui A gente pode roubar moto Roubar car A gente pode pegar armas aqui também Só que, mano É muito louco Se a gente roubar um carro Você não tem noção Do problema que dá, cara Parece muito cara Atirando em você Não só o cara do carro Mas, tipo Todo mundo fica contra você Olha só que carro sinistro, hein Boa Tem até rádio, mano O jogo Achei um jogo muito da hora O desenvolvedor fez um jogo Muito bacana Porém Achei que tinha que melhorar Essa questão Deixa eu mostrar aqui também Pra vocês Como que o personagem corre, mano Isso também achei uma coisa Muito boa É bem parecido com GTA GTA 5, né Olha lá, o jeito que ele corre Indo meio que pro lado Achei um jogo muito bacana Então esse aqui foi o game, galera Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o Survive on Raft Vamos lá, então Deixa eu voltar Pera aí Deixa eu voltar aqui E vou botar a load game Condicionado onde eu parei Galera Esse jogo aqui Eu gostei muito, cara Do objetivo dele Cara, é um jogo muito bacana Bom, a gente tem aqui Três coisinhas que a gente tem que se importar Aqui dentro do jogo Tem água que a gente tem que beber Tem comida que a gente tem que comer E tem também a nossa saúde Então a gente tem que controlar Esses três aqui Para poder ficar bem Aqui dentro do jogo Deixa eu voltar aqui Beleza Eu tenho uma caneca Então eu posso vir aqui E conseguir beber água Só ir pressionando no ar Aqui no mar Que a gente consegue beber água Comida Eu tenho aqui também Uma vara de pescar Para poder estar pegando comida Fico pressionando aqui Então a gente vem aqui no inventário Já tem comida aqui Se eu não me engano Tem bastante Então eu posso trocar Aqui no inventário Para poder estar comendo Então eu vou botar aqui Para poder abastecer Aqui a nossa comida Então a gente pressionar aqui Para poder comer todos Beleza Estou com 77% E como que o jogo funciona realmente Pessoal Deixa eu mostrar Aqui para vocês Bom A gente tem aqui a bolsa A gente consegue craftar Bastante coisa aqui Olha lá Como a gente pode ver Tem algumas coisas aqui Que a gente pode craftar Deixa eu voltar aqui Deixa eu botar Novamente aqui Nisso daqui Que estava antes E com isso daqui A gente consegue Fazer algumas construções Como vocês podem ver Aqui na parte de cima A gente pode estar fazendo Bastante coisa Só que Onde a gente vai arrumar Essas coisas Para poder fazer Essas construções Como vocês podem ver Ali no mar A gente consegue ver Alguns restos de toco Tem alguns restos também De metal Que passam por aqui Então a gente tem que ir lá pegar Só que qual é o problema Tem um tubarão aqui Que fica andando em volta E se você ficar no mar Você acaba sendo pego por ele Por exemplo Vou encostar na água Olha só Ele já vira E vem em cima de mim Então a gente tem que ser Bem rápido Para poder estar sobrevivendo Então esse aqui é o game Galera Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Pessoal Temos aqui o Legend Tactics E pessoal Sério Hoje eu fiquei muito tempo Jogando esse jogo Cara Estou extremamente viciado Já nesse jogo Bom Tem aqui a formação Que a gente consegue ver Os nossos heróis Digamos assim Então tem diversos heróis Aqui embaixo Que estão na reserva Não estou usando eles No momento Estou usando apenas aqui Esses cinco Que para mim São os melhores Deixa eu voltar aqui E vou mostrar para vocês Como que o jogo funciona Eu parei aqui Na fase 12 Vocês também podem Estar desafiando Algumas pessoas online Só que é super difícil Porque tem aquelas vantagens Das pessoas terem cartas melhores Como que funciona Vou tentar explicar Da forma mais simples O possível Aqui no começo A gente tem um ponto de energia Então a gente pode fazer Apenas uma coisa A gente pode usar Essa paradinha aqui vermelha Para poder dar maior dano Aqui em algum deles Pode usar o azul Para poder fortalecer Um dos nossos heróis Ou esse daqui Que eu vou explicar depois Para vocês como que funciona Vou usar esse daqui Para poder fortalecer esse E vamos lá então Atacar Deixa eu focar aqui Para vocês Um pouco mais perto Para vocês entenderem Um pouco melhor Aqui cada personagem Tem uma seta Como vocês podem ver aqui Esse daqui tem a seta Para cima Para o lado Para o outro E para baixo Tem outros personagens Que tem um estilo diferente Como essa daqui Que tem uma seta para lá E uma seta para cá Então isso indica Onde o seu personagem Vai atacar na próxima rodada Por exemplo Se eu botar aqui Para ir para o final Ele vai atacar para cima E para o lado Como tem dois personagens Adversários aqui Ele vai atacar para cima E para o lado Então o que a gente tem que fazer A gente tem que fazer A melhor forma possível Para poder atacar Três personagens Apenas com uma rodada Só que é muito difícil Então a gente tem que estar Armando essa estratégia Para poder estar ganhando O jogo Então eu vou botar aqui Esse daqui aqui Para poder tirar Maior dano desse daqui Beleza Eu tenho mais um O que eu posso fazer Vou usar esse daqui Que eu falei que ia explicar Para vocês como que funciona Então a gente pega Eu vou botar aqui Essa daqui Ela empurra a carta Do seu adversário Para cima E sobe também Então por exemplo Eu podia subir E ficar aqui no meio E conseguir atacar os três Ao mesmo tempo Então ganha Quem conseguir eliminar Todas as cartas Dos adversários Enfim Esse daqui é o game Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui O Soundtrack Attack Pessoal Esse jogo Ele foi lançado Há mais ou menos Sei lá Um mês e meio Dois meses Eu não cheguei a trazer Ele para o canal Porém estou trazendo Agora E galera Eu curti muito Esse jogo também Ele é um jogo musical Continuando aqui então Pessoal De onde eu parei Como que o jogo funciona Vai vir umas notas Aqui nesses cantos Aqui a gente tem que pressionar A gente não olha Diretamente para essa personagem Somente aqui para as notas Para poder ir Movimentando a nossa personagem Sempre que a gente pressiona Nossa personagem dá um pulo Então ela tem que estar passando Dos obstáculos Dessa forma Conforme você for pressionando E assim vai tocar Na musiquinha E você vai pressionando aqui Para poder estar passando De fase Esse daqui é o game Galera Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o Fire Emblem Heroes Pessoal Esse daqui é um jogo Da Nintendo Que a Nintendo lançou E foi um sucesso Eles conseguiram arrecadar Muito dinheiro Com esse jogo E assim é um jogo Muito bacana Então eu resolvi trazer Ele aqui nesse top Para vocês Começamos aqui então Pessoal Mais uma fase E como que o jogo funciona A gente controla Esses quatro personagens Que estão aqui Então o que a gente tem que fazer A gente tem que atacar Os nossos inimigos Deixa eu ver se eu consigo atacar Esse inimigo aqui Beleza Foi tudo certo Vou conseguir atacar ele Eu acho que ele não vai revidar Beleza Ele revidou Me tirou sete de dano Fui lá E consegui matar ele novamente Com dois ataques Deixa eu ver Beleza Consegui subir de nível E a fase só acaba Quando você consegue derrotar Todos os adversários Que estão aqui em campo Deixa eu ver Se eu consigo atacar Esse cara aqui Mas eu acho que Eu não vou conseguir matar ele Mano Deixa eu ver Beleza Tirei bastante dano ali Eu consegui matar O adversário que estava aqui na frente Consegui dar um contra-ataque Nele Consegui ganhar Agora o nosso inimigo Vai atacar E vamos ver Quanto que ele vai tirar De dano da gente Agora tranquilo Olha só Bem facinho Para poder matar ele Ele tem apenas dois de vídeo Então ficou muito fácil Aqui essa partida Enfim Esse daqui foi o vídeo Pessoal Se você gostou Deixa o seu like Que é super importante Aqui para esse vídeo Se inscreva no canal Eu postei mais dois vídeos hoje Então vou deixar aqui na descrição O link dos dois vídeos também Caso vocês queiram assistir Vou ficando por aqui Pessoal E até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo